EMBROCHÁVEL! 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 É isso aí, Minto! Viva o Messias! Eu te amo, Minto! Caraca, aquele é Jesus? Ah, não é Jesus. Jesus? Que isso? Ouça, meus filhos! Se querem ser perfeitos, vão! Vendam tudo e deem aos pobres e ganharão um reino dos céus! COMUNISTA! COMUNISTA! SEU COMUNISTA! SEU PEDISTA! Pessoal, calma! Quem vive pela espada, morrerá pela espada! Sabe onde não tem espada? Em Cuba! COMUNISTA! Tô perdido! É toda a assunica vermelha aí! Pega esse comunista! Tô se matando! Pega esse comunista! Pega ele! Quem nem em vós não tiver pecado, atire a primeira!